Oi gente, aqui é a Bia Bernadette, está iniciando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, então espero muito que vocês gostem Já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da noite, que é só um para não perder nenhum vídeo Bom galera, estou aqui em Muriqui, amiga, estou aqui com a minha irmã também E com a prima da minha amiga, que saiu correndo Mas tá gente, então, daqui a pouco a gente vai na piscina, à noite mesmo Mas a gente vai na piscina e eu mostro um pouquinho pra vocês e termino o vlog amanhã com vocês Bom galera, a gente acabou de colocar o biquinho, agora a gente vai descer Gente, olha o saco que fez pra encher uma boia Bom galera, a gente tá aqui na piscina, se divertindo A qualidade do vídeo não tá muito boa, gente, mas amanhã que vai estar bem cedinho, eu vou mostrar, vai ficar melhor E daqui a pouco a gente vai juntar, né? A gente acabou de gravar um vídeo de desafio da piscina E eu perdi E eu perdi, ó E é isso, gente Quando a gente for comer, a gente mostra pra vocês, tá bom? Eu deixo pra ele Então galera, a gente vai jantar agora Bom galera, agora a gente vai voltar pra piscina de novo E eu vou ver só vocês, só amanhã, vou mostrar pra vocês amanhã o meu dia melhor Porque a gente vai, eu acho que ir na praia, vamos ficar aqui na piscina também Mas é isso, gente Bom dia, galera A gente acabou de acordar e agora a gente vai descer pra tomar café É isso Galera, acabei de escovar os dentes no caso, falei que ia tomar café, mas eu acabei de escovar os dentes Já tenho cabelo, lavei o rosto pra acordar Porque eu tô com muito sono, agora sim despertei um pouquinho E agora sim a gente vai lá de dezembro tomar café Então galera, agora a gente vai mostrar a realidade, a gente vai limpar A casa de praia que a gente está Gente, tá muito empoeirada, então a gente vai limpar porque tá muito empoeirada E a gente, né, a gente vai ficar aqui, vai ficar muito empoeirada Não será conversado tanto empoeirada Mas é isso, gente, a gente vai limpar e mostra pra vocês A gente vai limpar, então a gente vai limpar, então a gente vai limpar Em nome de barreira, terminamos de arrumar aqui o quarto que a gente tá ficando A cama era separada, mas a gente juntou porque ontem a gente tava morrendo de medo Estão morrendo de medo Acabei de perceber que eu não falei que era pra piscina Agora a gente vai nadar Alguém chegou de voar Mergulhar Música 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 Bom galera, a gente tava ali na piscina Saiu só ali pra falar com vocês mesmos Tá muito frio, de manhã tava fazendo sol, abrindo sol e a gente quer ir na praia Mas a gente vai na praia assim mesmo Porque tá muito frio, mas a gente vai assim mesmo Não tá tão feio Vai abrir o sol, acho que eu vou... Gente, acabamos de sair da piscina, agora a gente vai comer Estrogonofe e vamos beber estrogonofe e vamos beber caca Gente, sério, tô cansada, eu me arranhei toda Mas tá sendo muito bom E depois a gente vai na praia Música Música Agora a gente tá aqui na piscina E abriu o sol, galera Música Música Então galera, agora a gente vai pra praia Música Música Gente, a gente acabou de chegar na praia Ai, eu tô com medo A água deve estar muito gelada Tá, e daqui a pouco eu mostro um pouco pra vocês A gente vai se divertir e depois mostro pra vocês Galera, eu tive que botar esse negócio em cima de mim Porque eu tô chegando Não Bom, galera, e essas doidas tão brincando de areia E eu não tô mostrando muito Porque eu quero se divertir Entendeu? Acho que eu não tô mostrando muito Música Bom, galera, daí a gente voltou pra casa de praia Tomamos banho de piscina E fomos direto jantar Porque já estava bem tarde Galera, agora a gente vai comer Acabei de sair da piscina E é isso Espero muito que vocês tenham gostado E deixe seu like, se inscreva aqui embaixo E deixe seu sininho da notificação Esse foi o meu vlog Um beijo e até a próxima Bom, galera, me desculpem pelo vlog Se vocês quiserem comentarem bastante Eu gravo outro vlog É porque a gente foi lá pra se divertir mesmo Então eu não mostrei muito, gente Mas é isso Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima